O meu nome é Wagner Santaliestra, tenho 50 anos, desde muito novo me identifiquei com o trabalho na área de arte, com a parte de desenho e tal, e a tatuagem entrou na minha vida por curiosidade, por não entender direito como é que uma coisa poderia ser transferida para a pele, e essa arte me fascinou, na verdade. Hoje eu sou um tatuador, tenho meu próprio estúdio já também há 20 anos, estou indo para a terceira loja agora, sou casado, a minha esposa trabalha comigo, meu filho também já é um tatuador hoje, está tudo integrado, família e trabalho. Durante o processo de tatuagem, normalmente eu tenho por hábito conversar com meus clientes e sempre procurando bater um papo agradável, falando um pouco sobre conhecimento e conhecendo a pessoa também. Uma vez eu conversando com uma cliente minha e tal, eu falei, pô, sobre cursos de desenvolvimento pessoal, cursos voltados para a área da mente, da gente para desenvolvimento, ela falou, pô, eu fiz um curso, foi olho de tigre e tal, aí isso já me despertou uma curiosidade, até pelo próprio nome, né, olho de tigre, eu perguntei para ela como que era, mais ou menos, ela falou, ah, não posso falar muito sobre o desenvolvimento do negócio, mas pelo que a gente está conversando aqui, eu acho que você vai gostar muito e tal, porque daí eu dei minha pesquisada na internet, assisti um vídeo do Pavani já, gostei, me identifiquei e era uma necessidade minha fazer um curso assim, para dar um up na minha vida, porque eu queria que eu tinha alguma coisa dentro de mim que falasse, pô, cara, você precisa sair da mesmice, você precisa desenvolver alguma coisa aí, entendeu? E foi isso que me fez ir atrás do curso olho de tigre, me inscrevi, passei por um tipo um processo, não digo um processo de seleção, mas um processo onde eles buscam te conhecer um pouco melhor, eles têm uma equipe muito legal, que te dá uma assessoria bem bacana, que faz com que você realmente queira fazer esse negócio e entenda por que você está fazendo. O processo de estar fazendo o curso a primeira vez, foi assim, uma surpresa, que mexe muito com o seu emocional. De repente você, naquele momento, não está preparado para entender, mas durante o processo de amadurecimento na vida, você vai entender que algumas coisas que foram passadas lá fazem parte de uma proposta que vai te fazer, na verdade, um ser humano melhor, um ser humano mais consciente, um ser humano que se preocupa com o outro, que está ali para aprender e desenvolver e também ensinar depois, né? Eu acabei fazendo todos os cursos na época, que era o OT1, OT2 e o CAC, né? Que hoje parece que inclusive tem outro nome, mas assim, por que eu fiz os três? Porque é muito importante você entender como que funciona isso com os recursos de conhecimento que o Pavani passa junto com a equipe, para você entender por que você passou por todo esse processo. Tem uma lógica, tem um conhecimento, tem um estudo por trás de tudo isso, que às vezes a gente não imagina, a gente acha que você é levado só por uma onda para alguma coisa, mas na verdade não. Tem um porquê e um conhecimento profundo da parte neural, da parte emocional do ser humano, que isso é muito válido, até para você levar para o resto da vida isso, entendeu? Como conhecimento. Depois que você passa por um processo, um treinamento desse, você passa a questionar algumas coisas na vida, passa a questionar até a sua existência nesse planeta, passa a questionar família, passa a questionar, dar importância para algumas coisas na vida que às vezes você deixa passar batido, né? Então assim, eu posso dizer assim, o que funcionou para mim? Melhora de conduta, de caráter, de pessoa, de falhas que eu tinha, que eu me propus a melhorar. Não foi de uma hora para outra, depois que eu passei por esse curso, ainda demorou um tempo para eu chegar e ter essa consciência, mas assim, o curso foi um grande empurrão na minha vida que me fez observar e querer aprender outras coisas relacionadas a esse aprendizado que você leva ali no olho de tigre. Ainda não, mas assim, o curso foi um grande empurrão. Obrigado.